Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pesquisa de preços da Magazine Luiza. Tem móveis para cozinha, sala, quarto, eletrodomésticos e muito mais. E se você gosta de pesquisar preços como eu, inscreva-se no canal para me acompanhar. Se gostar do vídeo, deixa seu like. Eu agradeço aos inscritos, a todos que estão chegando, se inscrevendo aqui no canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Venha conferir as novidades compartilhadas por aqui. E olha gente, tem cozinha compacta de 4 peças, 8 portas, 2 gavetas, nicho para micro-ondas. É a Bela Saleto, de R$ 1.300,99. Hoje com desconto à vista, sai por R$ 899,90 ou R$ 947,26 em 10, de R$ 94,73. Mesa retangular para sala de jantar, com 4 cadeiras de index, R$ 459,00 à vista, ou R$ 510,00, dividida em 9, de R$ 56,67. Aparador Buffet, modelo Retro, R$ 212,49 à vista, ou em 4, de R$ 62,50. E olha gente, micro-ondas LG, de 30 litros, de R$ 800,00 por R$ 589,00, ou em 6, de R$ 98,17. Siga a gente também, no Instagram, arroba a rotina de tudo um pouco. Sapateira com uma porta e espelho, R$ 450,68, ou em 8, de R$ 56,34. E olha gente, tem fogão 4 bocas consul, com acendimento automático, por R$ 1.234,00 e R$ 5,00 à vista. Ou em 10, de R$ 129,90. Se está pesquisando outro modelo, deixa nos comentários, que eu compartilho para vocês, quando eu for também, lá na loja Magazine, gravar o tour. Jogo de panelas Tramontina antiaderente, de alumínio vermelho, 5 peças Caribe, de R$ 399,00, por R$ 218,41, ou em 5, de R$ 45,98. Sandwicheral Ultra antiaderente, de R$ 119,99, por R$ 99,90, ou em 2, de R$ 49,95. Forno elétrico Fischer Auto Limpante Grill, de 44 litros, com desconto R$ 559,55, à vista, ou em 4, de R$ 147,25. Conjunto de utensílios Inox, da Abrinox, para preparo, vem 13 peças, de R$ 129,00, por R$ 79,99. Vem, gente, olha, colheres medidoras, batedor, tigelas e tigelas com tampa. Guarda-roupa Conjugado Solteiro, com 4 portas, tem nicho, móveis Castro, de R$ 2.459, por R$ 1.746,90, à vista, ou em 10, de R$ 183,88. Jogo de panelas Brinox, com revestimento cerâmico de alumínio, é um vermelho mais cinza, 8 peças, R$ 699,90, ou em 10, de R$ 69,99. Batedeira Monde, ao 3 velocidades e 400 watts, de R$ 149,00, por R$ 89,90. E você também pode parcelar. Jogo de potes, com 10, vem com tampa da Electrolux, são de plásticos herméticos, de R$ 179,00, por R$ 109,90, ou em duas, de R$ 54,95. Já mostrei dele, gente, no tour que eu faço aqui, em São Paulo, na loja da Magazine Luiza, pra vocês compararem preços e ver a diferença do preço do site. Líquidificador Britânia Diamante Turbo, mais pulsar, 1.000 watts, 4 velocidades, R$ 129,00, ou em duas, de R$ 64,50. Guarda a roupa solteiro, com dois espelhos e duas portas, duas gavetas e prateleiras, R$ 435,66, ou em oito, de R$ 54,46. Gente, no site da Magazine Luiza, vende enxoval, e eu encontrei jogo de cama, é um lençol casal, com quatro peças, vem um lençol de baixo, com um elástico de cima, duas fronhas, tem cores sortidas, R$ 59,90, pessoal, cada um. Batedeira Filco Chrome Case, de 550 watts, R$ 239,90, ou em cinco, de R$ 47,98. Se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vetor pelas lojas, inscreva-se no canal pra me acompanhar, deixando seu like, eu entendo que vocês estão gostando, e compartilho mais pesquisas. Cozinha completa de canto Madesa Reis, armário e balcão, R$ 2.060,99 à vista, ou em 10, de R$ 229,00. Gente, tem paneleiro com nicho pra micro-ondas, aéreos, balcão, é completo. Cama B-Box Solteiro, com pretensão lateral e cama auxiliar, 100% MDF, R$ 519,15, ou em 10, de R$ 54,65. Guarda-roupa Modulado Classic 4 Portas Castro Nogueira, de R$ 2.500,00, por R$ 1.838,90, ou em 10, de R$ 193,57. Sofá Cama Futon, esse é na cor goiaba, já mostrei pra vocês em outras cores, como preto, vermelho, verde, R$ 3.100,00, hoje R$ 1.790,00, ou em 10, de R$ 179,00. Por aqui eu encontrei aparelho de jantar e chá, 20 peças, alza, em cerâmica, de R$ 399,90, por R$ 229,90, ou em 5, de R$ 45,98. Gente, chaleira Britânia, de 1,800, glass, de vidro, é elétrica, R$ 199,99, ou em 4, de R$ 50,00, e agora no inverno, gente, pra tomar aquele chazinho bem quentinho, fica aí a dica, tem essa chaleira de vidro aqui na Magazine. Mesa de jantar quadrada, Salt Lake, R$ 343,64, à vista, R$ 1.7, de R$ 54,55. Deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem, e o que está pesquisando, assim eu gravo quando eu pesquisar no site, e quando eu for na loja gravar pra vocês. Aparador para sala, modelo retrô, R$ 195,49, ou em 4, de R$ 57,50. E olha pessoal, sofá cama casal reclinável com baú, R$ 1.129,41, à vista, ou em 10, de R$ 125,49. Esse é o Pamela. Conjunto para sala de jantar, 4 banquetas, que dá pra guardar objetos, é arapongas, R$ 343,20, com desconto, ou em 7, de R$ 61,29, tem outras cores. Na moradeira decorativa, o Pala, R$ 438,79, ou em 8, de R$ 57,74. E olha pessoal, guarda-roupa casal, 4 portas de correr, 5 gavetas, móveis Europa Milão, com espelho, tem vizinha lateral, nicho, tem de outras cores, R$ 3.300, por R$ 2.469,91, à vista, ou em 10, de R$ 259,99. E olha pessoal, tem gavetas, cabideiros pra calças, roupas, é bem completo. E também já mostrei ele, quando eu vou lá na Magazine, gravar tour. Aparelho de jantar e chá, 30 peças, Oxford, R$ 304,98, ou em 6, de R$ 50,83. Jogo com 6 xícaras, caneca de porcelana, de 110 ml, pra tomar café, aquele chazinho, R$ 40,64. É o conjunto. Mesa com tampo de vidro e 4 cadeiras, Istambul, R$ 409,91, à vista, ou em 10, de R$ 54,55. Lembrando que eu faço tour nas lojas, supermercados, gravo pesquisas de preços, também no site, pra vocês compararem preços. E se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se pra me acompanhar, ative o sininho das notificações, pra não perder o próximo vídeo. Duas mesas laterais, R$ 185,91, à vista, ou em 3, de R$ 66,63. Jogo com 6 taças, casa ambiente, R$ 128,90, ou em 2, de R$ 64,45. Duas frigideiras, no tamanho 480 ml, é caribe tramontina, de R$ 109,72,11. Smart TV, 55 polegadas, 4 caras no céu, LG, tem HDMI, R$ 3.989,5 à vista, ela era R$ 5.999, e hoje está com desconto. E você ainda pode pagar R$ 4.199, parcelado em 10, de R$ 419,90. Cobre leito, casal, gente, comparto a travesseira, 100% algodão, matelado percal, R$ 211,25 à vista, ou em 5, de R$ 49,71. Tem mais vídeos aqui no canal, de tour que eu fiz em outras lojas, mostrando em choval, cama, mesa e banho. Forma panela pudim, em meia pressão, R$ 102,25, ou em 2, de R$ 54,98. Mesa de centro, R$ 300,96, ou em 5, de R$ 60,19. TV, R$ 1.499,90, ou em 10, de R$ 149,99, da Filco, com HDMI, de 32 polegadas. Duas poltronas mais puff, R$ 583,70, ou em 10, de R$ 58,37. Stunt home, R$ 431,91, ou em 8, de R$ 59,99, com uma porta e 5 nichos. Chaleira inox, com apito, R$ 151,11, ou em 3, de R$ 53,02. Essa é da Mor. Cozinha completa, amadeza topaço, com armário e balcão, R$ 1.124,99, ou em 10, de R$ 125,00. Mesa de jantar, com 8 cadeiras Itália, R$ 2.631,47, ou em 10, de R$ 263,15. Aparador, R$ 225,24, ou em 4, de R$ 66,25, é o Paris. Panela de pressão elétrica, Filco, 5 litros, R$ 536,92, à vista, ou em 10, de R$ 63,17. Cooktop de indução, uma boca Filco, R$ 504,81, ou em 6, de R$ 93,48. Armário de cozinha compacta, R$ 743,91, tem 5 portas, e pode parcelar em 10, de R$ 79,99. É o Maia, gente. Agradeço também aos inscritos, a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, para que alguém conheça o canal Ritinha de Tudo um Pouco. E é isso que eu pude mostrar, muito obrigada por ter assistido, agradeço pelo like, e até a próxima pesquisa.